A pandemia de Covid-19 foi assunto de diferentes lives realizadas pelo projeto Reconexão Periferias entre 2020 e 2021. Muitos dos problemas que aconteceriam foram previstos por nossos convidados que por aqui estiveram desde que a doença chegou com força ao Brasil. Muitos desses problemas, no entanto, já existiam bem antes. A política não existe para essas pessoas. Essa política, essas resoluções, essas decisões que tem que soltar, que não tem que soltar, isso aí não chega a eles. Eles continuam sendo invisíveis. E essa pandemia, ela está servindo para massacrar mais ainda o preso. Para alguns desses problemas, ainda não há previsão de vacina. Por ser uma pandemia, ser algo mundial, ter um impacto mundial, ao invés do sistema, para os presos, relaxar a política de encarceramento, eles estão restringindo muito mais. E aí você abre o noticiário e vê que no dia 17 morreu o primeiro preso de Covid-19. No dia 17 de abril, mas nós estamos recebendo denúncias aqui de que presos com suspeita de Covid-19 no complexo do Gerecinó, eles estão sendo isolados no castigo. Sem direito a ventilador, sem direito a colchão, sem direito a água, né? Direito a água e comida ali é bem, muito restrito. Sim, em março a gente estava, antes do dia 11, que foi o dia que começou, que foi instaurada a pandemia no Brasil, né? A gente estava enfrentando uma epidemia de sarampo nos presídios do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro. Como que vamos enfrentar uma pandemia dessa nesse mesmo local, sabe? Se a gente não conseguiu ainda combater a tuberculose, que é uma das doenças mais recorrentes do encarceramento, né? Por conta da insalubridade do local mesmo. O que será após o tão aguardado fim da pandemia? É difícil de dizer. Falar como será o depois, a gente ainda não sabe. Eu acho que ninguém sabe como que vai ficar o depois, sabe? A gente espera, a gente espera que conseguimos, consigamos pelo menos não ter tantas mortes dentro do sistema prisional. Mas a gente já sabe que a gente vai ter muitas mortes tanto dentro, tanto fora. E a gente sabe a cor dessas pessoas. As mortes por Covid também têm cor. As pessoas negras têm morrido mais do que as pessoas brancas, né? É fácil coletar esse tipo de dado aí no Peru? Não, não é fácil. Não? Para mim fica muito interessante ter dados específicos de raça, de população. É por isso que eu quero fazer... Bom, é um tópico, é um interesse específico da pesquisa. Mas, geralmente, já tem um subregistro do tema racial, porque tem esse estigma e a pessoa que tem que perguntar é um médico e tem medo de perguntar, não sabe como perguntar corretamente. E temos... Temos mais de 50 grupos indígenas. Então, a codificação é muito difícil. Não é uma codificação automática. E, então, tem um subregistro enorme sobre o tema racial. Quando você olha doenças, por exemplo, pressão alta, tuberculose e todas essas doenças que são consideradas como morbidades para o coronavírus, são doenças que têm impacto, sobretudo, em pessoas negras e pessoas das periferias. Ou a doença com relação à saúde, coração, por má alimentação. Doenças como tuberculose é por conta de ambientes extremamente insalubres, casas com ventilação deficitária. Então, nós estamos falando de um vírus que ele vem... Ele não é democrático, igual pessoas, algumas pessoas que eu não entendi. Ele é, ele pega em uma certa camada que tem cor e sépia de uma forma muito mais grave. Então, e além disso, da questão dessas doenças, está a questão, por exemplo, de serviços básicos. Igual quando nós temos, igual pessoas em periferias, nós não temos iFood, não chega GetNinjas, não chega Uber Eats. Então, as pessoas têm que sair mesmo para comprar comida. Tem gente no centro de Brasília que não precisa sair de casa para nada. Para nada. Só desce para pegar comida. Não, em periferias você tem que sair. Tem que sair para comprar. Você não consegue ficar preso dentro de casa. E muitas vezes o transporte é péssimo. E aí você pega um ônibus lotado para poder resolver aquele centro de problemas. É uma outra vivência. Domingo, por exemplo, no bairro de Ombro, estava faltando água. Para se proteger, ficar em casa, apesar de recomendável, nem sempre é fácil. Ficar em casa, eu vou falar, ficar em casa não é fácil. Ficar em casa não é fácil. E assim, tem que, sobretudo, para a juventude, sabe? Jovens, assim, que não é o meu caso, mas jovens que gostam de um rolê à noite e tal. Um tempão, ficar dentro de casa é difícil, sabe? Está muito complicado. E como sempre, os maiores esforços, a abnegação e os riscos ficaram a cargo das mulheres. Sobre o feminino, pairam inúmeras questões culturais. Muito. Nós mulheres somos questionadas e pressionadas socialmente por diversas missões. responsabilidades que seriam do conjunto da família, mas que recaem sobre nós. Se eu pensar no isolamento social, eu estou dizendo que eu estou concentrando, durante 24 horas, no mesmo lugar, todos os elementos que demandam dessa mulher. Atividades, resoluções, que demandam dessa mulher empenho, trabalho. Então, tudo recai sobre essa mulher, inclusive os estresses. Todo o estresse possível relacionado à gestão desta casa. E se eu pensar que também, esta mulher está em um lugar, em situação de violência. Porque antes, ela trabalhava durante 12 horas do dia, ou seu companheiro, seu agressor, trabalhava 12 horas por dia. Agora, estão 24 horas dentro de casa. Significa dizer que esta mulher está convivendo 24 horas com o seu agressor. E nós autorizamos, por exemplo, a violência doméstica. A violência doméstica é um crime cultural que é autorizado por a sociedade. A sociedade tende a ouvir uma mulher pedir socorro e alegar que aquilo é de cunho privado. Ainda tem a questão dos filhos que estão fora da escola. E ela, cabe a ela, porque o legado cultural diz que a mãe que é responsável por essa educação, a alimentação, que por vezes o auxílio emergencial sequer saiu para aquela família. E ela não pode ir para a rua, porque ir para a rua significa poder adoecer os seus filhos e a mulher se preocupa com os seus, não com ela. Na mídia, a palavra solidariedade passa a ser usada como nunca. Mas na vida real... Então, eu espero que essa febre de todo mundo falar em racismo, que de fato eles percebam que nós não estamos aonde deveríamos estar. e estamos aonde, não poderíamos estar. Porque semos a maioria dentro do sistema prisional, encher do jeito que a gente está enchendo, cemitérios da vida, estarmos dentro de diversos trabalhos subalternos, está aí um exemplo absurdo que foi semana passada, a morte do menino, do Miguel. Por quê? Porque a pandemia, por mais que tenha que ser colocado, que empregada doméstica não era, pandemia para todo mundo, então todo mundo vai lavar sua loucinha, vai limpar seu chão, mas os brancos não entendem assim. Porque eles não conseguem entender, porque eles não tiram o que está enraizado. Desde sempre, eu mando e você obedece. Essa história de falar em quarentena não é para vocês. A quarentena não é para vocês. A quarentena é para nós. Vocês têm que vir lavar, têm que limpar, têm que ir na rua passear com o cachorro, porque vocês podem ser infectados. Eu não posso ser. Enquanto isso, o povo nas periferias se organiza. Eu estou sentindo que tem uma outra coisa acontecendo. As coisas, tem algo acontecendo nesse momento que não é igual ao que aconteceu em momentos passados. Em virtude de muitas coisas, em virtude, claro, que tem uma pandemia acontecendo, claro que tem um verme na presidência da República, claro que tem um vírus em circulação, claro, tem um monte de outras coisas, mas também tem uma condição de consciência crítica do povo preto, do povo das periferias, das camadas do nordestino, das mulheres, daqueles que, o que eu chamo, pelo menos quando eu vou escrever alguma coisa, dos subalternizados, tem um nível de consciência crítica um pouco superior nesse momento. jovens que já passaram pela... Como é que eu vou te falar, Jesus? Esqueci a palavra. Da formação, e agora já partiram mestrado, doutorado. Isso. Então, é isso. E aí, a partir do momento que você pula essas etapas, como eles estão fazendo, e aí nós, esse povo, ele está fazendo a devolutiva do que os ancestrais, como eu e outros, construímos. E a pandemia oferece novos aprendizados a partir de antigos saberes. Como é que está sendo para todo mundo esse impacto da pandemia, sabe? Esse medo que todo mundo está sentindo, esse sentimento de vulnerabilidade, de perda da sua casa, de perda da sua rotina, principalmente desse isolamento, né? Que todos estão vivendo, estão sentindo. Então, eu trago essa reflexão para mostrar que os povos indígenas, eles sentem isso, eles têm esse sentimento há 520 anos. Desde a chegada, sabe, da invasão, dos primeiros visitantes, dos primeiros invasores, dos primeiros colonizadores aqui da região, os indígenas, eles têm esse sentimento. Durante essa live, eu falei muitos povos indígenas, que eu queria mesmo falar, porque o ministro da Educação diz que odeia a palavra povos indígenas, né? Ele falou, né? Então, cada vez mais a gente vai falar povos indígenas. Exatamente. A importância e as carências do SUS ficam mais evidentes. Quase 400 casos por dia. Quase 400 casos por dia. Isso significa que esse número vai dobrar em pouco tempo. Não, e aí você pensa assim, no estado inteiro eu tenho somente 53 leitos públicos, leitos. E de UTI, eu tenho 48 leitos de UTI público. Se eu tenho 400 casos por dia, eu não tenho um leito para todo mundo, né? A perseguição e o preconceito também aparecem. Fora a questão dos indígenas, né? Isso. Eu tenho os indígenas também transfronteiriços, que tem indígenas no Brasil, tem indígenas no Paraguai, e também os professores também não estão indo na aldeia, né? O caso em Dourados, os indígenas estão sendo subjugados, que estão disseminando o vírus em Dourados, que é onde tem maior índice de contaminação, mas na real são os frigoríficos que transmitiram a doença para toda a cidade. Na educação, o desafio das aulas remotas. O governo do estado, ele acionou agora um contrato com a TV. Agora as aulas são transmitidas pela TV, um canal que é quase desconhecido. Gastou horrores nesse contrato, mas mesmo assim a molecada está na rua, soltando pipa de máscara, soltando pipa, mas estão na rua. O que são os outros desafios com relação à educação à distância aí no estado, Jack? O acesso. O acesso a... Acesso a... Aos meios digitais, né? Porque eu tenho... Eu tenho, às vezes, uma família que a mãe tem um telefone e ela tem três filhos. Como que vai passar a atividade? Essa mãe vai trabalhar, ela é uma empregada doméstica, porque aí eles... Eles continuam trabalhando, aí ela chega no final do dia e vai passar a tarefa para o filho, ou para os filhos, né? Aí fica... Aí liga para a professora meia-noite, manda mensagem, aí questiona a nota. Os trabalhadores pagam a conta da crise. Empresas de aplicativos faturam alto. Estamos aí ajudando a economia do Brasil a girar, né? Pensávamos que iríamos ser mais valorizados durante essa pandemia, durante essa crise aí que todos nós estamos enfrentando, mas justamente é o contrário, cara. As taxas desvalorizaram bastante, aumentaram demais o número de entregadores, né? E assim os aplicativos veem nós como descartáveis, né? Os aplicativos aí precisam saber e reconhecer o nosso valor. Então, a população é uma parte essencial, fundamental. Nós, entregadores, somos uma parte fundamental, assim como o restaurante, né? Os estabelecimentos são uma parte fundamental, né? Porque o único que está ganhando com isso tudo mesmo, de verdade, é as empresas de aplicativo, né? Só elas, mais ninguém. Porque teve aumento das taxas pagas para o cliente final, teve um reajuste de aumento para os estabelecimentos, não teve reajuste para nós, entregadores, né? Estão explorando mais nós ainda nessa época de pandemia. Então, essas plataformas aí, todos têm que saber que eles são os verdadeiros vilões, né? Professores adoecem e crianças pobres sofrem mais exclusão. Na frente de um celular de oito polegadas para desenvolver uma atividade escolar, junto com uma pessoa que não tem, de fato, a formação necessária, é um crime contra essa criança. Tem cinco escolas que eu conheço que ou o coordenador ou o diretor de escola morreram de covid durante a pandemia. E a única coisa que eles estavam fazendo era trabalhar. Então, um sistema educacional que não reconhece a condição que a gente está passando é um sistema educacional criminoso. Sofrimentos se ampliam, mas já existiam antes. Então, o que acontece no momento de pandemia, no momento de vulnerabilidade coletiva, é a gente demonstrar, é a gente conseguir ver com maior clareza algo que já está posto dentro da vida cotidiana e normal. É quando a gente falar que, olha, quem estiver doente tem que se isolar num cômodo em casa. E aí eu vou te falar, e aí a gente trazer que, mano, não tem cômodo em casa, caralho. As pessoas dividem banheiro em alguns lugares. Quando não, é um quarto para todo mundo, sala e banheiro. 10 cabeças, um único quarto e um único banheiro para todo mundo. Exatamente. Ah, lavem as mãos. Não tem água, filha da puta. Chega água duas vezes por semana. Sabe? Mas é isso, é uma coisa que as pessoas já falam. O Raul Santiago fala disso no alemão há 200 anos. A Renata Atrajano fala disso no alemão há 200 anos. De como falta água. Os companheiros falam da cidade, de como a cidade trata mal as periferias. Isso é uma coisa que a gente já fala há muito tempo. Só que nesse contexto de pandemia, joga a luz a essas problemáticas. Então, a minha leitura é, isso só reafirma algo que a gente já diz, mas demonstra com maior nitidez para quem não consegue enxergar ou não quer enxergar. A solidariedade popular vai além do donativo. Salva vidas e transforma. Ainda, em relação à questão da pandemia, a gente tem percebido que, apesar de toda essa crise que vivenciamos na atualidade, tem sido reveladora de vários princípios extremamente importantes que nos faz, né, Ariely, pensar e contestar o sistema capitalista, né? Porque ele tem uns mostrados valores das redes de solidariedade que tem, né, cada vez mais nesse momento tem se revelado, né? E ela mostra que a economia não é única. A gente tem percebido isso, né? Porque há outras economias, né? Economias do cuidado, né? Economia ecológica, da reciprocidade, né? A gente tem percebido isso, está muito nítido nessa crise, né? E isso pode ser expresso, por exemplo, através de campanhas solidárias articuladas, né, nacionalmente pelo próprio MST. E aí, como uma forma de defesa da vida e doação de alimentos. Aqui em São Paulo, nós temos, estamos produzindo marmitas. Em vários estados do Brasil, a gente está com a produção de marmitas. Aqui em São Paulo, nós temos a Brigada Zilda Ramos, na qual muitos jovens estão participando dessa brigada. Porque é muito importante o processo de inserção da juventude nessa questão que tu fala da solidariedade, né? Porque não é uma caridade. Não é uma distribuição por apenas distribuir. É o processo transformador de uma sociedade, né? E junto com a organização coletiva, produz o milagre humano. Como é que as pessoas, os familiares, né? Estão se organizando nesse momento de quarentena para que esse atendimento não se perca? Mas acho que a gente também vai percebendo, quando a gente consegue acessar essas pessoas no território, né? A gente também vai percebendo alguns prejuízos, né? Da saúde mental como um todo, né? Nesse contexto da pandemia, assim, né? Então, eu acho que muita... Eu acho que lá no território da Brasilândia a gente tinha uma parte grande dos usuários que trabalhavam, né? Num programa também de trabalho da prefeitura, que também foi interrompido por conta da pandemia. E aí a gente vai vendo um sofrimento intenso dessas pessoas pelo isolamento, né? Pela ausência do trabalho, que era uma coisa que, para além da questão financeira, né? Era um organizador da vida e da saúde mental. Tenho visto que a comunidade, ela tem, nesse momento de pandemia e de, ao mesmo tempo, de esquecimento, ou, não sei se um esquecimento proposital, ou, não sei, mas, assim, de uma certa forma, a comunidade, historicamente, ela tem se organizado para lutar contra as suas dificuldades. Então, aparecem os problemas, mas a comunidade também é criativa no amor e, como eu falei, numa espécie de milagre humano, no sentido de também achar respostas para esses mesmos problemas. Movimentos sociais vão até onde o noticiário não chega. Só que a gente precisou abrir uma cozinha comunitária para poder estar oferecendo refeições nas praças. A gente está oferecendo, em média, de 300 a 400 marmitas por dia. É uma quantidade ínfima, porque para mais de 6 mil pessoas em situação de rua que tinha estimativa em janeiro, então, muita gente não recebe essa alimentação. porém, já minimiza um pouco o impacto que teve na pandemia aqui pela questão seguinte. Muitas ONGs não conseguiam se manter porque as doações diminuíram para caramba. Em Curitiba, né, cresceu, porque, assim, para a gente, um exemplo, para a gente aqui, já antes da pandemia, muito antes, a gente já percebia que o número de população de rua cresceu, multiplicou. As pessoas em situação de rua, elas morrem, sim. Só que elas não vão para os noticiários. A gente teve pessoas que veio a falecer aqui em Curitiba pelo Covid. Temos pessoas que estão, ficaram isoladas numa casa que foi montada para receber pessoas em situação de rua. que estava com Covid. Mas, assim, a gente não teve vaga suficiente, como qualquer albergue não tem, vaga suficiente. E não é, elas não são vinculadas nas mídias. Então, tipo, as pessoas em situação de rua morrem, assim como qualquer outra população, pelo Covid. A única diferença é que elas acabam não aparecendo nos números. Até porque não é vantajoso para nenhum político que esses números apareçam. Porque a luta por um país mais justo vem de muito tempo. Mas, com todas essas dificuldades, a gente não consegue seguir a vida sem olhar para o nosso semelhante, para as dificuldades que o nosso semelhante enfrenta no dia a dia. E, com essa pandemia, hoje, a gente teve que unir forças, né, se unir com outras entidades, para a gente poder trazer um pouco de ajuda para essas pessoas, porque a gente sabe que mesmo que a gente faça, mesmo que a gente distribua a festa básica, mesmo que a gente faça, distribua material de higiene, mas ainda é muito pouco, porque antes da pandemia já faltava muita coisa. E a pressão popular sobre a política é a saída. O governo não pode estar paralisado, tem que atuar no pequeno produtor que produz alimento, como a Kelly falou, frutas, verduras, feijão, arroz, são esses produtos que são o fundamental numa alimentação, mas também atuar em relação ao grande produtor para distribuir alimentos para a população, porque o povo, nesse momento, tem que ter o que comer. Sim, e é por isso que tem crescido entre os movimentos uma palavra de ordem que a gente não vai morrer nem de vírus e nem de fome, porque muita gente que já perdeu o emprego, já foi colocado no olho da rua por causa dessa crise, já começa a dizer, olha, se eu não morrer de vírus, eu vou morrer de fome, porque eu não tenho como, não só nem pagar as contas, eu não tenho como garantir comida na minha panela, então isso está muito concreto, né? Assim, movimentos sociais e os novos coletivos enfrentam a pandemia, a desesperança e o abandono, firmes na convecção de que a organização e a ação do povo podem trazer novo alvorecer. como disse o já saudoso poeta Tiago de Mello, faz escuro, mas eu canto, porque amanhã vai chegar, vem ver comigo, companheiro, a cor do mundo mudar, vale a pena não dormir para esperar a cor do mundo mudar, já é madrugada, vem o sol, quero alegria, que é para esquecer o que eu sofria, quem sofre fica acordado defendendo o coração, vamos juntos multidão trabalhar pela alegria, amanhã é um novo dia. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.